A parte, senhores irmãos, do nosso canal no YouTube, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez mais uma bênção que chega aqui para a gente aqui E obrigado aos nossos amigos que têm nos ajudado, temos feito essa magnífica parceria, Deus abençoe Estamos aqui mais uma vez para mais uma gravação e desta vez nós estamos aqui com, como você vê aí na descrição do vídeo De uma enciclopédia, a chamada Enciclopédia do Protestantismo Você que não é inscrito, se inscreve, dá o teu joinha Vem fazer parte do nosso clube de membros, onde nós postamos sempre estudos bíblicos aí E outra coisa que eu quero dizer a você Gente, que dificuldade é essa de clicar no joinha? Dá like aí, minha gente, tenha dó, tenha compaixão Faça isso, tá bom? Faça isso, pelo menos, se você não gostar do vídeo Mas pelo menos pelo trabalho que tivemos de gravar, de editar, né? Isso aqui não é fácil de fazer assim não, tá bom? Então ajude nós aí, dando like, você está dizendo ao YouTube que o canal é bom Então o YouTube vai nos enviar para mais pessoas Minha gente, que coisa mais linda, olha só Uau! Pensa no material extraordinário Foca aqui, foca aqui, foca aqui, foca aqui, câmera Olha que material tremendo, olha que material extraordinário Eu estou falando da Enciclopédia do Protestantismo Editora Agnos, Editora Agnos Bom, eu estou vendo aqui que já veio com problema, né? A primeira vez que o material vem com problema A gente vai ver aqui que está solto da capa É a primeira vez que o material vem com problema, né? Às vezes transporte, acontece isso Às vezes também estava muito tempo de pé lá no monstruário, né? Pelo aspecto do papel, já fazia tempo que estava lá no monstruário Do plástico aqui, ó, tá vendo? Já não é tão novinho esse plástico E aí ficando em pé, assim, no monstruário Pessoal pegando e acabou soltando da capa Quer ver? Mas enfim, isso está tudo certo Isso não tem nenhum problema Não é suficiente para a gente fazer nenhum tipo de crítica São coisas que fogem, às vezes, da posição, da condição Do acesso do vendedor também Não é isso? Eita! Quase que eu arranco aqui Ela tem um plastiquinho aqui Que é apenas de proteção entre as partes do livro Entre capa e página Deixa eu ver aqui o que aconteceu aqui Bom, gente, o que é isso em ciclopé... Ó, não falei? Ó, olha isso aqui, ó Ó, soltinho Ó, está vendo? Tudo bem, gente Isso aqui é que a gente dá uma cola, né? Passa a cola, né? Fazer o quê? O que é que a gente abre? Eu não abri antes, está vendo? Que a gente abre na hora Mas não tem problema nenhum, tá? Isso aqui são coisas de transporte Como ele é capa dura E como você vê, ele é muito largo Então ele pesa Então bateu, ele solta da capa Se você bate no livro assim, ó Ele arranca da capa, está vendo? Mas aí está O nosso livro Vamos falar então do conteúdo, tá bom? Enciclopédia do Protestantismo Eu vou colocar aí o link na descrição Para você adquirir, tá bom? Não é exatamente com esse vendedor Porque não é mercado livre Vai ser via Amazon, tá bom? Esse vendedor também é excelente A gente não vai falar dele aqui Porque não fazemos parceria com ele Mas é um vendedor excelente Excelente absolutamente E boa parte do que a gente tem aqui Nesse escritório aqui Veio de lá E sem nenhum problema Então acontece isso aqui Acontece às vezes uma vez ou outra Tem pessoas que devolvem por qualquer motivo Não precisa fazer isso Nem ficar lá atrapalhando o vendedor Porque não foi com o objetivo de danificar nada O fato é que o produto escolhido Veio exatamente com as mesmas características A gente pode devolver Se quiser sim Pode, claro Temos o direito de devolução, né? Por ter vindo sem capa Isto é, sem capa não Com a capa solta Mas é coisa que a gente mesmo pode colar em casa Não tem nenhum problema Isso não vai danificar o material em nada Percebe-se que ele é novo Estava lacrado Foi o manuseio que deu um problema aqui A capa está intacta Como você está vendo, né? Está completamente perfeito Excetuando pelo fato de ter soltado A parte central Que é o conteúdo dentro da capa Bom Material da editora Agnos Como sempre faz excelentes materiais A enciclopédia do protestantismo Não é uma enciclopédia bíblica Tá? Então Deixa eu colocar aqui mais dois olhos Os para-brisas Porque depois dos 40 A coisa muda, né? Eu não estou ainda com 40 E já estou assim Olha só Essa enciclopédia Não é uma enciclopédia bíblica Ela não é do tipo Deixa eu ver se eu pego aqui Ela não é estilo Por exemplo R.N. Chample Você tem R.N. Chample Em seis volumes R.N. Chample Ele vem falando sobre Bíblia, teologia e filosofia Essa enciclopédia é magnífica E etc E etc Mas Essa enciclopédia Tem um objetivo Completamente diferente Desta outra aqui Por falar em capa A minha de tanto ficar de pé Na estante Isso acontece também O peso Ela não soltou Mas ela está Com as páginas também Bem para baixo Olha isso aqui Então isso acontece Está vendo aqui Isso acontece bastante Isso é de praxe Isso pode acontecer Geralmente isso acontece Está observando aí Que aqui no fundo Aqui da lombada Está querendo soltar Está o peso das páginas Que faz isso Então ela não é igual A enciclopédia de Chample Ela não é que nem A enciclopédia de Chample De jeito nenhum Ela trabalha diferente A enciclopédia de Bíblia É de Bíblia Tem a da cultura cristã Tem outras De Bíblia é Bíblia Aqui não se trata de Bíblia Mas é uma enciclopédia Que também é voltada Para a Bíblia No aspecto teológico Porque todas as vezes Que vai citar A enciclopédia do protestantismo Portanto vai comentar Personagens da história Do protestantismo mundial Aí você tem João Calvino Você tem John Wesley Você tem o Martinho Lutero Aí você tem João Calvino Como já citei Você tem vários teólogos E toda vez que citar o teólogo Gente que dó Toda vez que citar o teólogo Você vai ver também A citação Ao tipo de teologia Que ele desenvolveu Ou que dó Eu sei que você está com dó Ao tipo de teologia Que ele desenvolveu Ao tipo de teologia Que ele desenvolveu Eu não vou citar o nome do vendedor Que eu iria citar Mas não vou citar E vou colocar o link De outro vendedor Tá bom? Você percebeu Que esse daqui Veio através do Mercado Livre E não da Amazon Tá bom? Então o link que vai estar Na descrição É da parceria com a Amazon Tá bom? É... Associados A Amazon Comprando no link Você está ajudando Nosso canal Enciclopédia do Protestantismo Teologia Eclesiologia Filosofia História Cultura Sociedade E Política Olha que coisa tremenda Mais de 1370 verbetes De grandes nomes Da história protestantes Contribuição de mais De 300 autores De diversas nacionalidades Quem fez... O organizador de tudo isso aqui Chama-se Pierre Gissel Ou Gissel Não sei como se lê O assistente de edição Lúcie Cainel Aqui nós temos a editora Agno Lançando então em língua portuguesa Esta obra que realmente é linda E que tem um conteúdo tremendo Eu já gravei um vídeo antes Falando dela Eu achei ela espetacular Mas veja só Enciclopédia do Protestantismo A presente Enciclopédia do Protestantismo Centrada em uma realidade profissional Portanto particular Tem por objetivo Propor esclarecimentos Acerca do passado Com vistas a um presente A ser assumido Sempre em diálogo Com as demais tradições E em função de um Horizonte comum Cultural e social Em resumo Em resumo O projeto proposto aqui É genealógico Explicação com uma memória E uma história efetiva Empreendida com questionamentos Sobre o presente Com a certeza de que não há nem memórias Nem explicações futuras Sobre o passado Nem tarefas contemporâneas A precisar Sem um debate Sobre a identidade Seja para superação Seja para renovação Essa Enciclopédia do Protestantismo Como pode e poderá ser usada Para proveito interno Pelos protestantes Em suas realidades Multiformes Contudo Desde o início O projeto Se inspirou No interesse De um público Mais amplo Externo A história As questões de fé Assim contém Uma exposição Histórica E cultural Desenvolvida Em relação Ao que é Humano Não específico De dada Crença De modo Concreto A Enciclopédia Do Protestantismo É constituída De 48 Grandes Artigos Com Sumários Correspondentes E por volta De 1370 Verbetes Voltados Para grandes Nomes Da história Protestante Não apenas Teológica Ou Eclesiástica Mas também Política Social E ou Cultural Aí temos João Calvino Elizabeth Johan Sebastião Hugo Hugo Grotes John Luke Vários outros Nomes Nós temos Aqui Rangel Otvon Bismarck Bonhoeffer E etc São mais de 300 autores De diversas nacionalidades Inclusive brasileiros Fazendo uma contribuição importante Para esta obra E os debates Atuais Da humanidade Então nós temos aqui Um trabalho Excelente Da editora Agnes Deixa eu abrir aqui Oh rapaz Deu uma dó Esse negócio de soltar a página Hein Então qual o objetivo Disse aqui Os temas Da teologia É Olha isso Hum Deu dó Hein Bom Primeiro né Lembrando que eu tenho que ver Se isso aqui não está faltando páginas Né Tenho que descobrir Se não está faltando páginas Que aí se estiver Aí não tem jeito Aí tem que voltar Para o vendedor Né Acho que não está faltando não Deixa eu ver É só ver a ordem aqui Dos números Já que eu já abri aqui Durante um vídeo Vai para o ar Não quero saber Porque aqui a gente fala bem Mas também a gente critica Se precisar Mas não está faltando página não Percebe-se que é um problema De fabricação Estava lacrado E etc Né É Nós temos aqui Vários nomes Jerônimo Bouzec Ainda Frade Carmelita Em Paris Converteu-se a reforma Após deixar a ordem Tornou-se médico De um nobre francês O senhor de Falais Olha Esta é a ideia A ideia aqui pessoal É Falar É ser uma biografia deles É trazer uma autobiografia deles Então todas as vezes Que você vê É Sobre por exemplo Se eu procurar aqui Sobre John Wesley Ou João Calvino É Sobre esses nomes O que que acontece Você vai encontrar Estes homens Eta Agora soltou de vez Você vai encontrar Estes homens Sua vida E a sua obra Então você vai encontrar Muita coisa Sobre eles Né Esses homens Vida e obra Você vai encontrar Você vai encontrar Um monte de coisa Sobre eles A sua vida Quem eles foram Que tipo de filosofia Teológica Eles destacaram O que que eles defenderam Lembrando Martinho Lutero Os reformadores Lembrando que aqui Não vai falar de Nietzsche Né Não vai falar de filósofos Não cristãos Porque É do protestantismo Então você aí Que está achando Que é uma enciclopédia Com os vultos Da história Da filosofia Secular Não é o caso Mas você vai ter Que É Vários nomes Aqui Né E quando necessário Citação a Nomes históricos Como Platão Outros Depende muito Do assunto Aqui nós temos Comentário Por Lutero Decálogo Catecismo Menor e Maior Por Calvino As institutas Ó Falando aqui Sobre o pessoal Reformado De teologia Reformada História De Paul Tillich Que é aquele Teólogo Que tem uma teologia Sistemática Aqui no Brasil Calbate Ó Fé A temática De fé Ó Um termo Teológico Né É Nevralgico E a princípio Organizador da teologia Reformada de Lutero E seus sucessores Ao propor uma compreensão Da fé Que se distingue Fundamentalmente Do que Prevalecia É E ainda Prevalece No catolicismo Privilegiando A individualidade Inerente A relação Religiosa Centrada Na confrontação Inradiável Do homem Com Deus E extraindo Disso A dialética Da mentira Do homem E da Veracidade De Deus Revelada Na cruz Lutero Estabelece Uma nova compreensão Da dignidade Do indivíduo Cujo tema Da fé Ao mesmo tempo Indicador E lugar Teológico Clássico Olha Temos aqui Vários artigos É gigante O material É gigante Não vai dar para a gente Mostrar com a câmera Aqui em cima Ainda vai ficar Para o nosso review Onde a gente vai mostrar Ela por completo Melhor Né Mas por hora É isto aí Excetuando o problema Que nós encontramos Que a gente vai checar Se realmente Não falta página O que aconteceu aqui Aí qualquer coisa A gente troca Do contrário É este aqui Até que Está dentro da capa Está certinho Só precisa dar uma colinha aqui Eu não costumo Eu não sou contencioso Contencioso é alguém Que contudo Caça uma briga Uma confusão Já aconteceu aqui Um tempo atrás Agora lembrei De um material Que chegou Que foi os materiais De Xampre Chegou o comentário Bíblico Do Antigo Do Antigo Testamento De Xampre Esse vermelho Que você está vendo aqui Você que tem ele Dá uma olhada aí Porque eu estava Pesquisando sobre O rei Josias E Meu cenário está caindo Estava pesquisando Sobre o rei Josias E na pesquisa Sobre o rei Josias Eu descobri Páginas Dentro da história Lá de reis E de crônicas Estavam Estavam páginas Repetidas Não faltava Páginas Aliás Faltava Páginas E ao invés de pôr As páginas Faltavam Estavam repetindo As mesmas Então houve réplica De páginas E aí claro Isso é problema Com a editora E o que aconteceu De fabricação De fabricação É raio humano Você trocou? Não Fui perceber Já tinha Meses depois O material Esses tipos de materiais Assim Tem ó Esse aqui Um comentário Um comentário bíblico Ou enciclopédia bíblica Um dicionário Eles são Materiais de pesquisa Eles são para você Estar pesquisando E aí você Não fica lendo Por inteiro Você vai direto A um artigo Quando você tem A necessidade de pesquisar É o caso aqui Eu só vou procurar A enciclopédia do protestantismo Quando eu precisar Pesquisar Sobre o assunto Mas ao procurar Pesquisar o assunto Que era sobre o rei Josias Não me falha memória Eu acabei descobrindo Esse defeito grave Na obra E acabou ficando Assim mesmo Fazer o que? Olha lá Caiu de novo Acabou ficando Assim mesmo Fazer o que? Então Não tinha mais jeito Já tinha passado Do prazo De devolução Então Deixa para lá Fazer o que? Então infelizmente Vê que esse probleminha Deixa eu dar uma olhada Aqui Aí aqui também Vai falar Como eu vi agora O nome justificação Apareceu ali Então aqui também Vai falar Sobre Algumas coisas 1934 Não falta página não Sobre alguns temas Importantes da teologia Desenvolvida por esses teólogos Que estão no livro Temas como por exemplo Justificação Que eu acabei de ver Wycliffe John Wycliffe Entre 1320 E 1330 A 1384 John Wycliffe Foi um dos maiores mestres Da universidade de Oxford De início Produziu obras de filósofo Na controvérsia dos universais Encarnou o realismo Contra o nominalismo E depois de teólogo Concebia a verdade Igreja Como a comunidade Invisível dos Predestinados para a salvação Independentemente de qualquer Laço com a instituição Pontificia A qual Aliás Atacou Que era católica Violentamente Quando houve o grande Cisma Do ocidente Que em 1378 Dilacerou O papado E o dividiu Entre Roma E Avignor Wycliffe Afirmava Autoridades Escrituras Que deveriam ser Postas ao alcance De todos Mas É um modo Bastante Direto Que a tradução Da bíblia Para o inglês Pode ser associada Ao seu nome Quanto aos sacramentos Ele admitia a presença real Mas denunciou A doutrina Da transsubstanciação Que é o caso Da ceia Igreja católica Acredita que A hóstia se transforma Mesmo no corpo De Cristo E alguns Alguma das pessoas Da teologia reformada Também acreditam nisso É Na transsubstanciação No campo social Se não me engano A luterana Me perdoa os luteranos Se eu estiver enganado No campo social Condenou a escravidão E preconizou A partilha De todos os bens Materiais Ao mesmo tempo Que desfrutava De grande fama Na Inglaterra Wycliffe Se tornaria conhecido Como um notório Herés Mas só foi condenado Postumamente Pelo concílio De Constância Em 1415 A influência De Wycliffe Logo se Estendeu Para a boêmia Inspirando Jan Hus Quanto Até o Orlando Boy Fala desse João Rose Quanto a Eclesiologia As vezes Considerando A estrela De amanhã Ou o João Batista Da reforma Wycliffe Cujos textos Eram quase Desconhecidos No século XV Ou XVI Na verdade Só exerceu Uma influência Indireta E tênue Sobre Os reformadores Que não mencionaram Algumas de suas obras Ainda estão inéditas Percebe-se também Nesta obra Que ela não é exaustiva Nos seus artigos Apesar do tamanho Como você vê É gigante Ela tem mais de mil páginas Ela tem mil Aqui em 1905 É a página Sobre John Wycliffe Deixa eu ver aqui Com esta aqui Que é a única Que está na capa Do nosso 1936 páginas É um baita livro O que que acontece Pessoal Aí tem umas linhas Soltou as linhas Puxar aqui Pode desfazer tudo O que acontece Pessoal Com John Wycliffe E o Wycliffe Ele depois de falecido Ele é condenado Pela igreja católica Como herede Depois do falecimento Como a enciclopédia Está dizendo Só que a enciclopédia Omite a parte Em que O catolicismo Chega até a Fazer uma exumação Do corpo de Wycliffe E Sepultá-lo E queimá-lo Para que Extinguisse Este passo Completamente Na crença Da igreja católica Essa questão De cremação Não é bem aceita No judaísmo Também não é E aí O que acontece É que Para eles Foi uma forma De demonstrar Ele sendo queimado Supostamente Após a morte É E aí O que acontece A enciclopédia Não traz Esses detalhes Que a gente Encontra Em outra Como é o caso Do Champ Então essa enciclopédia Aqui é um resumão Sobre o protestantismo Eita Lá vai de novo Mas é A enciclopédia Bíblica Fiquei triste Pelo problema Com o material Sim Claro que fiquei Quem é amante De livros A gente fica Aliás Eu torço Para que Os livros Não sejam Totalmente Digitalizados Não sou contra O avanço Da tecnologia Na parte De livros Mas gostaria Muito Que continuasse Tendo livros Impressos Quem tem livro Impresso Sabe Que ele é Muito importante Apesar do espaço Que ele toma Apesar dos cuidados E trabalhos Que você tem que ter No caso De uma mudança De residência Por exemplo É um transtorno Mas Continua sendo Mais prazeroso E até menos Prejudicial A visão E você estuda Sem nenhuma distração Se o livro For impresso Ok Apesar da tristeza Com o que está Com o problema Mas Reconhecendo Sendo justo Como cristão Não ter sido Algo proposital Da parte do vendedor Que nos entregou Eu quero agradecer Ao José Martins Que nos enviou Mais uma vez Foi ele que comprou Com certeza Ele não vai Precisar devolver E obrigado A você Que está assistindo Nosso vídeo Se inscreve Deixe o joinha Até a próxima Assiste os nossos Próximos vídeos Tá bom Nos compartilhe Em suas redes sociais Até próximo vídeo Live Ou estudo bíblico Para o clube de canais Torne-se membro Pelo amor de Deus Lembra do like Deus abençoe você Em nome de Jesus Tchau E aí E aí E aí E aí E aí